Bebole Matheus da igreja, dirigente do sindicato e dirigente da igreja, uma igreja lá do INDA, do Irmão do Norte, que está reformando aí o que eu estou falando da igreja do INDA, o que eu estou falando da igreja nacionalmente. Da parte da Conceb, eu acho que é o único ovo que está ocorrendo, só não o Rio Grande do Sul, que não é igreja, é o Rio Grande do Sul. Todos os estados estão ocupando da igreja. Ele vai estar reivindicando aí essa informação. O Amaro, ele é incrível essa questão das escritórias, certo? Inclusive ele entrou com ação contra o novo prédio, contra o prédio ou contra o novo? O antigo. Não, o prédio atual entrou com ação, denunciando a causa dessa escritórias do prédio e o INDA, inclusive, teve que pagar uma multa lá para poder também criar as suas escritórias. Começando, talvez, ter partidos políticos assinando, porque aí também vai começar a ter, inclusive, uma caridade de partidos políticos que, inclusive, nem a equipe de uma multa. Mas que é espaço para estar assinando tese, para estar assinando tudo. Quer dizer, isso é uma coisa que vem ser muito bem discutida. Eu acho que não tem como isso já se expressando que não seja através dos movimentos sindicatos e movimentos populares. Movimentos de minorias e sindicatos que estejam que estão entendendo que estejam trabalhando organizados dentro da central. Só que o seguinte, eu acho, gente, que chega da gente estar aqui perdendo horas e horas nos congressos e reuniões discutindo quem rompe ou discutindo quem está ameaçando romper. Eu acho que tem que ter respeito por quem não rompe, por quem está querendo impulsionar a central. Bola pra frente, vamos discutir a central, vamos discutir como é que a gente tem vindo o movimento, a grega dos federais, a construção do movimento nesse país inteiro. E chega aí, está discutindo quem está ameaçando romper, ou quem rompe, quem sai, quem sai do Congresso, ou faz um debate completo, ou então quem rompe é o homem, ela é o homem. Se vai com isso, depois vai lá, quem procura, que é o homem é o homem, ele volta e dá um problema. Agora, todo o Congresso, toda a reunião que rompeu, quem rompe, o homem... Chega, gente! Que eu nem sou doente, eu nem sou doente, que eu nem sou doente. Antes de passar, a eleição da Secretaria... Toda reunião é precisada de uma discussão política. Não que a gente não tenha discussões políticas aqui na Ronda Central. Mas que, por exemplo, se você faz um pouco antes, as pessoas também, só que quando começam a falar. Se faz depois, todo mundo vai embora porque não quero mais parar. Mas acho que poderia atender as discussões, por exemplo, como agora. Tem todo o debate aqui em relação ao balanço do Congresso. No meio aqui, vem alguém e dá uma fala aqui sobre a questão da mulher. É específico sobre a questão da mulher. Ou então vem o companheiro aqui ou o companheiro vai falar sobre a questão do negro ou do negro e negro e escreveando as reuniões da central, né? Então não há mais tempo mais sem ter como isso. Obrigada. Obrigado.